Eu lutei contra, mas no fundo eu já sabia que você era o amor da minha vida. Eu conheci o Ismael em 2017, estava com passagem comprada, com tudo certo, foi embora do Brasil. E em pouco tempo, meio que fez uma proposta. Nós ficamos juntos e eu não fui embora. E hoje, estamos aqui, juntos. Foi uma paixão louca, porque eu estava super decidida, muito decidida a ir embora. E eu conheci ele, faltava dois meses para eu ir embora daqui. E ele falou, não, não, nós vamos ficar juntos, se você for, eu vou atrás. E eu decidi não ir. Foi muito lindo, assim, a nossa história foi muito rápida e muito linda. Eu não pude engravidar. O Ismael sempre quis ser pai. Nós já estávamos com a data marcada, o casamento, já estávamos noivo. Eu comecei a fazer um tratamento e em seis meses eu engravidei. E veio o Ismael Neto. Ismael, ele é meu ponto de equilíbrio. O Ismael, ele é tudo para mim. O Ismael, ele é minha força. Ele é um pai, é um marido, é um amigo. O Ismael, ele chegou para mudar a minha vida. É impressionante a nossa conexão. Eu sempre falo para ele, eu sou uma explosão, eu sou um furacão. O Ismael, ele é a paz em pessoa, ele é meu ponto de equilíbrio. E temos essa conexão tão forte de amor, de família, de união. Ele é maravilhoso. Choramos junto, crescemos junto. Mas a nossa fé em Deus é inabalável. E hoje nós estamos realizando mais um sonho nosso. Seremos sempre nós, juntos, para todos sempre. Eu, você e o Neto. Eu te amo muito. E hoje nós estamos realizando mais um sonho nosso. Obrigado.